O que a gente viveu? 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 Eu sou pronto para escober tudo que ela tem sonar Se o que a gente viveu a casa eu te deixei de amar O que a gente viveu? O que a gente viveu? Ei, moleque! Não me faltam coisas pra me sentar ou ir pra nadar O que me fez a noite era me calar Depois eu vejo a melhor hora do dia quando eu te vejo Eu fui perfeita Eu fui perfeita A ferida encerrou A ferida encerrou Matejou pro da cor E agora acabou É que eu vou falar Eu fui perfeita